Fala pessoal, sejam muito bem-vindos no canal. Nesse vídeo você vai aprender a como baixar o League of Legends, mais conhecido como LOL, no seu PC. O LOL é um dos jogos mais populares do mundo, então sem mais delongas vamos para o tutorial. Mas antes de tudo, dá uma olhadinha aí nos requisitos mínimos aí do sistema para você poder jogar o LOL. Então vamos lá pessoal, você vai entrar nesse site aí, vou deixar o link aí na descrição. Você vai entrar e já de cara vai aparecer essa tela aqui, ó. Já vai aparecer aqui, joga e grátis. Você vem aqui e clica aqui em joga e grátis. Também não instalei ele, eu estou instalando aqui com vocês. Você vai em joga e grátis, né. Tá, vamos lá inserir o e-mail. Tá, eu não sei se eu tenho uma conta, acho que eu tenho uma conta já. Tá, vou botar aqui o meu e-mail. Começar. Tá, tô criando aqui uma conta, vou botar aqui a data de nascimento. Nome de usuário. Blackshell. Tutorials. DL. Nossa, tá. Senha. Vou botar uma senha aqui. Encontrar. Avançar. Tá. Aparentemente eu criei aqui uma conta, né. Então apareceu esse botão aqui, baixar para o Windows. Você faz aquele procedimento lá todo. Você bota seus dados lá, né. Você bota seu e-mail, a data de nascimento. Aí cria uma senha lá. Nome de usuário também. E aí vai vir pra essa parte aqui, baixar para o Windows. Vou clicar aqui, baixar para o Windows. Já vai começar a baixar aqui o instalador. Vou esperar. Pessoal, vou dar uma dicazinha aqui, importante aqui para vocês. Vou deixar o vídeo aqui na descrição, para vocês instalarem o pack de DLLs, Net Framework, DirectX, que isso ajuda muito ao iniciar os seus jogos. Para que não dê nenhum erro aí nos seus jogos. Então, vai lá, assiste o vídeo, faz a instalação passo a passo, para dar tudo certo aí. Tá, vamos guardar aqui. Então pronto, pessoal. Baixou aqui o instalador. Eu vou executar por aqui, mas caso o seu navegador seja diferente, você vai na sua pasta de download. Eu vou iniciar aqui. Vou executar. Vou minimizar aqui para ficar melhor para vocês verem. Pronto, já apareceu aqui, ó. Instalar. 11,8 GB. Então, pelo jeito, já vai demorar. Você já viu aqui que vai demorar um pouco. Então, vou botar aqui em instalar. Esperar, né. Tá, beleza. Então, apareceu aqui essa parte aqui, essa janela aqui, ó. Apareceu para instalar aqui. Você vem aqui em instalar. Liga a Legend. Clica aqui, ó. Ele vai aparecer o caminho aqui, ó, que você deseja instalar. Eu vou mudar aqui o meu caminho, porque o meu espaço aqui do HD está quase acabando. Então, eu vou mudar ele aqui. Mas você já pode apertar aqui em instalar. Se tiver espaço aí no seu computador, você já pode instalar. Eu vou mudar o meu aqui, ó. Vou botar dados, jogos. Dá OK. Pronto. Já mudei o meu local aqui. Vou botar instalar. Então, mudei aqui o local de instalação. E agora está baixando aqui, ó. Vou cortar esse vídeo aqui para que não fique muito grande. E já volto. Então, pessoal. Já concluiu aqui. Eu acabei lembrando aqui que eu já tinha entrado aqui na Riot Games. Aqui na loja aqui do LoL, né. Já tinha entrado porque eu tenho um vídeo aqui no canal que é ensinando a como instalar o Valorant. E o Valorant é da mesma empresa, da Riot Games. Então, eu já entrei aqui com a minha conta do Google. Você pode entrar aqui com a conta do Google. Então, eu vou entrar aqui. Beleza. Falou para eu abrir aqui com o aplicativo. Vou abrir aqui, ó. Já abri aqui. E já apareceu o botãozinho aqui para jogar, ó. Posso apertar aqui que já vai iniciar o jogo. Então, eu vou lá. Vou jogar. Vou deixar aqui a região Brasil, o idioma português. Dou OK. Vou em jogar de novo. Porque não iniciou, né. Então, eu vou jogar de novo. Então, vamos lá. Então, aparentemente, está iniciando aqui, ó. Está iniciando o jogo aqui, ó. Então, é só esperar. Eu só vou abrir aqui para vocês verem que está funcionando o jogo. Porque eu não sei nada desse jogo. Eu não sei jogar esse jogo. Na verdade, eu nunca joguei. Eu já tinha instalado ele na La House, que eu tive uma La House. E eu já tinha instalado ele nos PCs lá. Só que eu nunca parei para jogar. Então, não sei jogar mesmo. Mas eu vou abrir aqui para vocês verem. Aparentemente, você vai aqui, ó. Você marca todos os quadradinhos aqui, ó. Vem aqui em Tô Dentro. Que você vai e vamos lá. Ah, apareceu aqui. Instalando o cliente do jogo. Tá. Vamos esperar. Avança aqui, ó. Você pode ver aqui os avisos aqui. Está apresentando aqui os personagens. Então, aparentemente, é só esperar aqui, ó. Vamos esperar para ver. Então, vamos esperar. Terminando aqui, eu já volto. Então, pessoal. Voltando aqui, ó. Já terminou a atualização lá do jogo aqui no aplicativo. Ele perguntou aqui, ó. Qual será o seu nome no jogo? Qual será o meu nome? Eu vou botar... Michel Tutorials. Vamos ver se tem alguma coisa. Tem, não. Beleza. Começar. Ah, tá. Aqui você escolhe o modo que você quer. 5 contra 5. Eu vou botar o recomendado aqui, que eu não sei como funciona o jogo. Eu só vou mostrar aqui para vocês que está funcionando. Aí tem um videozinho aqui. Eu vou pular. Será que dá para pular? Dá. Beleza. E aí, clicou. Acaba entrando aqui. Ele fechou o aplicativo. Provavelmente vai abrir em tela cheia. É. Exatamente. Está carregando aqui. Eu não sei se está aparecendo para vocês. Eu estou usando o OBS como gravação de tela. Espero que esteja aparecendo aí para vocês. Está carregando aqui. É só aguardar. Pronto. Carregou aqui, ó. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Tá. Ah, sim. Aqui anda. Ah, legal. Ah, legal, legal. Tá. Com o botão direito do mouse você anda. Você vai direcionando aqui, ó. O bonequinho. Então, pessoal. Então é isso. É jogo instalado com sucesso. Agora é só se divertir aí. Então é isso, pessoal. Você aprendeu aí a como baixar e instalar o League of Legends no seu computador. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. E se tiver alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou ter o prazer de responder. E não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos relacionados a esse tema que é a instalação de jogos. Então até a próxima. Tamo junto. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.